Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a cantora Nina Virte. Vamos falar ainda do Festival de Cinema de Gramado com um comentário da jornalista Jaqueline Schala. Aqui no estúdio tem um bate-papo sobre os 120 anos da instituição Pão dos Pobres e começamos com artes visuais. A amostra de fotografias O Olhar Vertical de Tuca Reines está em cartaz no Santander Cultural até o dia 30 de agosto. Eu tive uma oportunidade que poucas pessoas tiveram no Brasil, de sobrevoar o Brasil inteiro, sobrevoar todos os grandes centros, sabe, fotografar a coisa que eu via bela e a coisa que eu via como um problema. Um ângulo que nem sempre os próprios moradores têm acesso. Amparado pela experiência de arquiteto e urbanista, o fotógrafo paulistano Tuca Reines mostra as nuances que envolvem a geografia de 49 cidades do país. Essa semelhança entre as cidades que é o viés da arte contemporânea que eu acho que a gente tem nessa exposição. Que é nesse lado que a gente escolheu as imagens, o Aguinaldo com a sua sabedoria de curador, que a gente começou a trabalhar diante de todo esse universo de imagens da cidade. Buscar imagens que trouxessem informações sobre aspectos candentes das cidades brasileiras. Partindo da lógica do cartão postal, que habitualmente é o cartão postal, que em princípio contempla as visões mais glamurosas das cidades, foi apontar, ao menos equilibrando, calibrando as situações mais glamurosas com as situações mais aterrorizantes e devastadoras que marcam as nossas cidades. Esse trabalho se iniciou em janeiro de 2013. Foram 100 horas de voo de helicóptero, o que acabou deixando o fotógrafo bem mais próximo do ângulo que queria captar. Tuca Reines é um fotógrafo muito sofisticado, que tem muito conhecimento de arquitetura e cidade e é muito crítico em relação a isso. Então ele foi buscando, a minha preocupação junto com ele foi buscar famílias, construir nessa situação de dípticos, políticos, enfim, colocar várias imagens juntas, mas aquelas que provocassem maior atenção ou que dessem uma leitura mais clarificada. Porque o problema da nossa sociedade, isso foi um problema do mundo contemporâneo, é que trabalhamos com abstrações, com números, com dados, com estatísticas, com visões esquemáticas, com mapas e o ícone, a fotografia, dá muito mais concretude à realidade. Para mim, essa exposição, ela tem um misto de tudo isso, né? Ela tem um misto da arquitetura, né? Que é o... Eu se perguntava, ah, o Tuca Reines é um fotógrafo de arquitetura, né? Então, ela tem arquitetura, ela tem urbanismo, que faz parte da minha profissão, ela tem arte, que eu sempre quis fazer, né? Eu, desde os anos 70, eu sempre fiz exposições de fotografia e tal, e ela tem o retrato da cidade de hoje, que é um fotojornalismo, né? Então, ela retrata a cidade de hoje, que é exatamente o fotojornalismo. Então, ela tem uma coisa exatamente do fotojornalismo. E agora nós falamos sobre os 120 anos da Fundação Pão dos Pobres, que serão comemorados com a apresentação de duas orquestras jovens no Teatro São Pedro. Seja bem-vindo à Estação Cultura, João, para falar um pouco sobre esse dia especial de comemoração, que vai ser todo no Teatro São Pedro, né? Como é que funciona? Isso, vai ser no Teatro São Pedro, então serão duas apresentações culturais, uma orquestra de Caxias do Sul, que é a orquestra da Marco Polo, e a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E diga-se que a Orquestra do Rio Grande do Sul é uma iniciativa também por meio da questão da aprendizagem. Então, todos esses jovens, eles são estudantes de música pela lei da aprendizagem. Ou seja, eles têm carteira assinada, recebem meio salário mínimo para se profissionalizar na área musical. Bom, é uma questão também que a própria instituição, durante esse tempo todo, não só a questão da assistência, mas também de profissionalização, sempre teve essa ideia de capacitação à instituição Pão dos Pobres, né, esses 120 anos. Isso, o Pão dos Pobres, ele nasce num cenário de guerra do Rio Grande do Sul, que foi a Guerra da Degola, e aí ficavam as viúvas e os órfãos da guerra. E desde lá até os tempos atuais, o Pão, ele procura atender crianças e adolescentes carentes, né. Hoje atendemos a 1.700 crianças e adolescentes nessa perspectiva de projeto de vida, de transformação, de emancipação, e perpassa muito essa questão cultural, porque nós entendemos que, para construir valores para essas crianças e adolescentes, a dimensão da cultura, da música, do teatro, da encenação, ela é muito importante. Não, uma ideia de construção, de formação integral, né, não dá para a gente integrar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade apenas na questão social ou na inclusão do trabalho, senão interagir com esses outros valores, né. Tem uma instituição também que tem fundo religioso também, também é uma ou outra instância, mas na questão cultural, o que especificamente acaba sendo trabalhado dentro da fundação? O Pão dos Pobres, nos seus 120 anos, o prédio, ele já é um prédio histórico, ele é tombado pelo patrimônio histórico e cultural. Então, as crianças que estão lá, elas já vivem essa história e essa cultura da cidade de Porto Alegre. Eu interrompei um pouquinho para falar, aqui a capa, estou mostrando o livro que conta um pouco dessa história de 120 anos, mas, por favor, precisa. Claro, é, esse livro ele narra, inclusive na capa, mostra o prédio, que é um prédio histórico aqui na Borges de Medeiros, Cidade Baixa, onde as crianças vivem e convivem com essa dimensão sociocultural. Nós trabalhamos com, além das oficinas técnicas ligadas à área da indústria, mecânica, serralheria, marcenaria e assim por diante, trabalhamos também muito essa dimensão cultural, como falava nessa perspectiva de que as crianças, elas precisam, e os adolescentes, essa dimensão do lúdico, do prazer, da dimensão cultural. Então, nós temos aulas de música, de música erudita, música popular, aula de dança, aula de teatro, artes circenses. Então, todas essas oficinas, além das outras que oferecemos, elas possibilitam esse crescimento sadio na dimensão lúdica, onde a criança possa aprender brincando. Bom, e essa apresentação também serve muito de estímulo para eles também, que estão lá, já que são jovens, vão ver jovens tocando também, né? É, e essa apresentação, ela justamente é uma celebração desses 120 anos, e nada melhor do que as crianças para fazer essa apresentação para o público. Então, em parceria com o Teatro São Pedro, com a comunidade de Porto Alegre, no dia 19 de agosto, agora, na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos essa apresentação cultural. Alguns músicos da cidade também irão estar juntos conosco, para justamente fazer com que essas crianças que tiveram essa opção de aprender, e tocam bem, né? Não é uma questão assim, muitas vezes a gente entende, ah, a criança está tocando um violão, um violoncelo, um violino, mais ou menos. Não, eles tocam bem e muito bem, por sinal. Então, essa apresentação, ela justamente coroa esse momento dos 120 anos, e apresenta para a cidade, para as pessoas que desejam assistir. E digo assim, é um evento gratuito, e está praticamente os ingressos esgotados. Ainda podem ser retirados na bilheteria do Teatro São Pedro. Ainda podem ser retirados na bilheteria do Teatro São Pedro, mas quando eu vinha para cá, ainda eu liguei para o Teatro para saber se haviam muitos ingressos. E há poucos ingressos, porque justamente a sociedade, a comunidade de Porto Alegre, ela aderiu a essa proposta, porque entende que se faz um trabalho, um trabalho de qualidade. E é um desses 120 anos da Fundação, ela sempre contou com a sociedade civil, e também com empresários que sempre apoiaram bastante. A cidade sempre apoiou muito a Fundação. Sim, sim. A instituição Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres, ele tem esse reconhecimento da cidade, além, eu acredito que seja uma das instituições mais antigas do Rio Grande do Sul e do país, nesse atendimento, desde a sua origem até hoje, nunca parou de atender crianças e adolescentes sem situação de vulnerabilidade. Certo. E a sociedade, ela ajuda com certeza muito. Então, mais um momento de estar celebrando, comemorando e intensificando esse trabalho. Obrigado pela tua presença, João. Muito obrigado. Bom, agora conheça duas novas mostras que podem ser visitadas na gravura Galeria de Arte. Perfeita Imperfeição e Raízes da Pedra. A exposição Raízes da Pedra agrupa obras de Denise Giacomone. Em suas 17 telas, as formas abstratas remetem à lúdica forma do círculo, com suas possibilidades e variações de cor, quando predominam cores quentes. A artista tem uma estreita ligação com a natureza e uma conexão forte com os elementos que a circundam, fazendo disso seu laboratório de investigação e a principal inspiração para suas criações. Natural de Carlos Barbosa é formada em artes plásticas, fotografia e pós-graduada em paisagismo. Em Perfeita Imperfeição, Susan Mendes traz 20 trabalhos com figuras femininas, evidenciando as formas mais exuberantes do corpo da mulher, em que cabem curvas e movimentos como principais elementos estéticos. Autodidata é natural de Caxias do Sul e realiza pesquisas de tintas e técnicas de pintura, buscando seu estilo de um jeito que considera mais livre. A artista aproveita materiais como papelão e jornal, fazendo colagens e pintando. Para ela, utilizar a reciclagem é parte fundamental do trabalho. E agora vamos falar do Festival de Cinema de Gramado. Quem está acompanhando a programação é a jornalista Jaqueline Chala, da Rádio FM Cultura, que nos conta um pouco dos filmes que foram exibidos na noite desta quarta-feira. Confira! Aniltinho, pessoal da Estação Cultura. Ontem à noite nós tivemos aqui em Gramado a sexta noite de competição do festival e foram apresentados só filmes. O primeiro deles foi o curta-metragem Macapá, que vem do Maranhão, foi dirigido pelo Marx Pontes. E é um filme que aborda a emoção de uma personagem através de um único plano. O diretor pede a ela que ela lembre do fato mais triste de sua vida e a emoção começa a brotar do rosto da personagem. Um plano fixo, apenas umas velas atrás e a gente vê aquela emoção saindo. E quando termina, o que o Marx Pontes diz é assim, já tenho o que ele já tem. É realmente o sentimento da personagem. Além disso, a gente teve também o longa-metragem da Costa Rica, Presos, do Esteban Ramírez, que é um longa-metragem que fala exatamente sobre a diferença entre pessoas que estão na cadeia e pessoas que estão aparentemente em liberdade. Na verdade, através do encontro casual entre uma menina de classe média, que está presa às convenções sociais, e um rapaz preso lá na Costa Rica, o diretor fala sobre como as pessoas se prendem de várias maneiras, não apenas através das grades. O encontro dos dois é fortuito e os dois acabam mantendo um relacionamento que é baseado principalmente na honestidade, uma coisa que eles não conseguem exercer na vida real. Depois disso, a gente teve mais um curta-metragem, o Haram, que é um curta da Bahia, foi dirigido pelo Max Gadino, e ele fala sobre as diferenças culturais através da história de uma imigrante muçulmana que mora em Salvador e uma menina. E o curta é feito de uma maneira muito singela, muito simples, e o que chama a atenção mesmo é a atuação da menina. Uma menina muito espontânea, que tem uma interpretação cativante por demais. Aliás, essa foi uma marca das interpretações na noite de ontem. As crianças estavam muito bem, foi o caso também das crianças do filme do André Ristum, O Outro Lado do Paraíso, que fala da história de uma família que é obrigada a se mudar para Brasília em função das condições sociais. O pai é o Eduardo Moscoves, o menino é o Davi Galdeano, e o filme é todo narrado através do ponto de vista desse menino de 12 anos, que tem que largar lá uma namoradinha, vai para Brasília. Em Brasília, aquele paraíso pensado pelo pai não é nada daquilo. Vem o golpe de 64, as coisas pioram, ele é preso. Enfim, um filme que mistura um pouco a história do país com a história pessoal de uma família. É isso então, Niltinho, eu volto amanhã falando dos filmes da noite dessa quinta-feira. Até mais! Obrigado, Jaqueline. E agora uma dica de artes cênicas, neste final de semana e no próximo, o espetáculo Toyn, Dança para Bebês, volta em cartaz no auditório da Livraria Cultura, no Shopping Bourbon Country. A peça é direcionada para crianças de 0 a 3 anos, e pode ser vista sempre aos sábados e domingos. E o Estação Cultura agora vai para um rápido intervalo e volta já já, com música ao vivo aqui no estúdio, com a cantora Nina Virte. É um instante só. Mulher em mim, me fizeste um estrago Eu de nervoso, tô firme, ficando cago Não posso com a cru, 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 crueldade da saudade Que, 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 que má maldade Vivo, vivo, vivo sem a pá, fá, fá O teu coração, tu me entregaste Depois de mim, tu, 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 tu mamaste Só, 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 pô, pô, porque tenho sofrido Temos um coração, fi, fi, fingido Tem, tem, pena desse moribundo Que já virou, vaca, vaca, capu A tua falsidade é profunda Fica confunda, tu 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 tu, tu vés Fica confunda Muito bem, hoje nós recebemos aqui no Estação Cultura a cantora Nina Virte. Seja bem-vinda. Nina já está com uma pesquisa bem grande, já bem estabelecida, não só no samba, mas em várias questões da música popular brasileira, né, Nina? Gente, é um prazer imenso estar aqui nesse programa, que eu adoro. É um grande oxigênio para a cultura no Estado, na mídia gaúcha. Então, agradeço muito. Eu tenho me dedicado à pesquisa com muito amor, com muita paixão. Hoje eu já tenho uma vontade, uma tendência de gravar novidades e trazer. Hoje eu tenho dois companheiros aqui de música, Rafael Malmite, que é meu companheiro de vida também, de música. A gente vem do Rio, recebidos pelo Matias Pinto, que é essa figura fantástica aqui de Porto Alegre, nosso querido. Então, a gente também está já num processo de trazer coisas novas, mas sempre referenciados. A gente tem uma escola de música popular muito forte, muito importante no Brasil, que eu acho que é sempre muito nutritivo, assim, sabe? E é isso que a gente também está, esse diálogo, essa troca que a gente quer fazer aqui em Porto Alegre, com show, com oficinas. Lá no Rio de Janeiro, você fez um projeto em homenagem ao Lupicínio Rodrigues, né? E agora está pesquisando o Noel Rosa. Tem parentescos aí nessa Lupicínio e Noel? Tem, acho que tem total, né? Eles fazem parte, eles são, assim, precursores, né? São ali da primeira metade do século XX, e a gente vê, assim, como verdadeiros inventores da música brasileira, assim, né? Que deixaram um legado para todo sempre. E como a gente entende música popular no Brasil, a gente deve a eles. E o Lupi, assim, nunca tendo saído de Porto Alegre, é um orgulho, assim, né? Para a gente ter esse gaúcho, esse cara que foi, além de um grande compositor, teve várias causas, né? Porque ele lutou e se posicionou socialmente, direito autoral, a coisa de ele ser um compositor negro e ter colocado isso sempre como uma forma de luta também. É tudo muito inspirador, assim, para a gente, né? Que visita a obra e busca também saber um pouco da vida deles, assim, né? Desses caras que tem muita história por trás de cada canção, de cada verso, assim, é muito legal. Bom, hoje as músicas que você trouxe aqui para nós é no repertório só de Noel Rosa. Qual é a próxima que a gente escuta, Nina? A gente vai tocar um samba, canção dele lindo, que a gente estava conversando com o Matias, acho que demarcou mesmo uma mudança, assim, da música. Vinha numa onda, assim, de batuca, de machixe, e de repente ele apresenta uma canção, o Matias estava comentando isso, que é bem interessante mesmo. apresenta um novo jeito de fazer canção. E essa música marca isso. Chama Pra Que Mentir? Você, Zatana. Pra que mentir, se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Pra que mentir, pra que mentir, se não há necessidade de me trair? Pra que mentir, pra que mentir, se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Pra que mentir, pra que mentir, se eu sei que gostas de outro, que te diz que não te quer, pra que mentir, pra que mentir, pra que mentir, se tu sabes que eu te quero? Que tu não gostas de mim, se tu sabes que eu te quero, apesar de ser traído, Pelo teu ódio sincero, se tu ainda não tens a malícia de tudo, se eu te quiser, se eu te quiser. Mentir, pra que mentir, pra que mentir, pra que mentir, pra que mentir. Bom, essa lenda vira que se apresenta essa semana no Sinduscom, projeto que o Matias Pinto podia falar um pouquinho mais e como vai ser também essa formação lá pra apresentação. Pois é, a gente está com uma felicidade esse ano de estar propondo um projeto no Teatro do Sinduscom com datas, com shows mensais e sempre escolhendo um grande compositor da música brasileira, desses compositores que marcaram a história, que delinearam a nossa história da música brasileira e convidando um grande solista pra interpretar esse compositor. Temos a sorte de ter hoje à noite a Nina interpretando o Noel Rosa, que já é um repertório que ela já está há muito tempo acostumada a cantar, habituada. E sobre a batuta aqui do professor Luiz Machado, que organiza o grupo de acompanhamento, que está fazendo todas as apresentações no Teatro do Sinduscom. O show começa às 20 horas, é hoje à noite. Convido a todos aí pra apresentação, tem entrada franca. Então não tem desculpa pra pessoal não ir conferir hoje à noite. Legal. E no sábado também, a Nina, você vai participar da oficina de Choro e Samba, né? No Santander Cultural. Na verdade, a gente organizou três oficinas na semana, assim. O Rafael também e o Luiz Barcelos. Nós viemos do Rio numa caravana musical. E aí a gente vai trabalhar com a oficina de Canto Popular Brasileiro num dia, que a gente está redefinindo esse dia, mas a gente tem um evento lá no Facebook. O pessoal do Antenório, seu Antenório, né, Matias? Isso. Quem quiser, tiver interesse em participar das oficinas com a Nina, com o Rafael Malmite e com o Luiz Barcelos, que está chegando também aí, que é um grande bandolinista, enfim, compositor, pode mandar um e-mail pra seuantenório, arroba gmail.com ou procurar o evento no Facebook pra se inscrever. É imperdível, né? É uma oficina com gente que está protagonizando hoje em dia essa música no Brasil. Então, também um convite aos amigos pra se inscreverem, fazer uma oficina de canto, de instrumento, bater papo sobre essa música, conhecer um pouco mais, porque eles têm uma bagagem que nos interessa muito, nos faz crescer muito quando a gente conversa e conhece essa experiência. E a oficina do sábado também, no Santander, né? Isso. Eu estou sempre com a oficina de choro e samba de Santander e a turma também vai estar presente lá. A gente está tocando os arranjos do professor Rafael Malmite e do Luiz Barcelos. E vai estar bem legal. Vamos tocar um samba do Luiz Barcelos, alguns choros do Rafael Malmite. Ele arranja o que a gente está fazendo com um bandão da oficina que é bem, com uma instrumentação bem grande, bem variada pra quem gosta dessa música, é imperdível. Nina, próximos projetos. Você vem de uma família musical, né? Todo mundo aqui do Sul, né? Filha do Antônio Gringo. Tem irmãos que trabalham com grandes nomes da música brasileira também. Como é que estão os teus projetos lá no Rio? Eu venho trabalhando com diferentes formações, com músicos realmente que são pessoas que eu sempre admirei, são referências pra mim. Eu tenho a oportunidade de cantar com eles, é sempre muito bom. Yamandu. Então, eu tenho agora um disco em fase de pré-lançamento, e espero que em breve a gente vai estar aqui também lançando, que é em duo com o Luiz Barcelos, bandolinista, que a gente falou aqui. E vai chamar Chão de Caminho, que é uma música inédita do Yamandu com o Paulo César Pinheiro. Então, a gauchada está lá interagindo bastante, trazendo esse nosso paladar também um pouco sulista. E você falou do projeto Lupicine, foi uma coisa recente também, em homenagem ao centenário dele. É um... Se chama Sarau para Lupicine. É um espetáculo que ainda está... A gente gostaria até, inclusive, de trazer para Porto Alegre. Porque foi muito legal lá, foi bem aceito. Aí produtores Matias socam, sabe, né? Com certeza. É um projeto que ainda está acontecendo. Eu vou estrear no teatro esse ano também, lá no Rio. Uma peça do pesquisador Rodrigo Uzuguir. Nossa vida, assim, dedicada à música. Bom, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas a gente não vai encerrar sem mais música. Queria agradecer a presença de vocês. E isso, Nelson. É verdade. O show acontece, então, lá no Teatro dos Sinduscom, hoje, às 8 horas da noite. Por favor, para encerrar. Você somente. Está no disco Joana de Tal, meu disco de 2012. Obrigada. Obrigada. Não espero mais você Pois você não aparece Creio que você se esquece Das promessas que me faz E depois vem dar desculpas Inocentes e banais É porque você vem, sabe Quem você desculpa Por muita coisa a mais O que sei somente É que você é um ente Que mente Inconscientemente Mas finalmente Não sei porquê Gosto imensamente De você Invariavelmente Sem ter um menor motivo Em um tom de voz Em um tom de voz altivo Você quando fala A mente Mesmo involuntariamente Faça o cara de contente Pois sua maior mentira É dizer a gente Que você não mente O que sei somente É que você É o que sei somente